E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trax na hora novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje então eu vou estar trazendo o tão aguardado vídeo Avaliando a miniatura dos inscritos parte 3 Que vocês me pediram bastante, então eu resolvi trazer Pedi as fotinhos lá no Instagram, vocês me mandaram então, beleza? Pra quem quiser participar do próximo é só seguir o Instagram e tá acompanhando lá E daí vocês ficam ligados quando eu vou estar fazendo o próximo, beleza? Então chave que é chave, já se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais E confere esse vídeo que tá bem top, valeu! Então pessoal, bora começar o vídeo aqui Eu tô aqui então com a primeira miniatura do vídeo Que é do Alexandre Long, aqui esse VM laranja, né? Como vocês podem ver Então vamos começar avaliando aqui Ele mandou algumas imagens do VM dele aqui Que eu selecionei lá no Instagram, que eu pedi pra vocês Então no que eu posso ver aqui, primeiramente Você dá um pouquinho uma afastada aqui, né? Nesse primeiro eixo do paralama aqui Que tá um pouquinho junto Talvez diminui um pouco aqui o O espaçamento dos molejos Que vai dar massa A carroceria ficou um pouco grande aqui pro VM Eu recomendaria ver no canal aí alguma dica Se você tiver tempo e disposição pra fazer uma nova E certinho Aqui alinhada também Aqui na parte de cima do paralama Beleza? Mas tá bem montado Tá bem chique O VM aqui do Alexandre Olha só Falta aqui as lanternas Eu acho que ele não terminou ainda, né? Mas ficou bem da hora Aqui os ganchinhos, tudo Dá pra ver que é uma mini bem artesanal, né? Ele fez bem à mão Não fez com nada de laser Então dá pra dar esse desconto aí E o tanque aqui também Se pudesse fazer um pouco menor Tem um tutorial aqui no canal também Que eu ensino a fazer o tanque bepo Ia ficar muito da hora nesse VM aqui Laranja do Alexandre Long Então, bora pra próxima miniatura Então, aqui para a segunda miniatura Do Arthur Mini Trucks A gente pode ver que ele tem um conjunto granel aqui Com a Scania, né? Foi bem montadinho aqui por ele O que dá pra reparar de começo aqui É a forma da montagem que ele fez aqui, né? Principalmente aqui no tanque, ó No ar, lá aqui Tentar dar uma alinhada Ou até, se possível, refazer Refazer de uma forma mais certinha Deixar bem alinhadinho Que vai ficar massa E também aqui na parte de trás Esse adesivo galera do granel Pudesse dar uma destacada aí Com alguma caneta Molejos aqui, ó Eu dou uma dica pra quem tem Miniatura laser Seria bem interessante fazer o molejo aqui Com enforca gato Ou alguma outra coisa Pra dar uma destacada, né? Porque fica estranho ver um molejo assim Preto, liso Sem nenhum detalhe E dar um detalhe bem a mais É esse um dos detalhes que a gente avalia Quando a gente vai avaliar alguma miniatura Pra entrar no grupo GPM ali, beleza? As réguas aqui também estão um pouco tortas Tentar dar uma alinhada Que fica massa Aqui na lona também Tá uma borrachinha maior que a outra Tentar deixar bem da hora E aqui a pintura da Scania Tá um pouquinho zoada, né? Tentar dar uma alinhada aí também E pintar de novo Que vai ficar bem da hora aí O conjunto do Arthur Minitrux Então a terceira miniatura aqui Ou as miniaturas aqui É do Cazão Do GBN Isso mesmo O cara é do GBN aí Tem um carinho qualificado Em breve vou estar fazendo vlog com ele Olha só que massa Ele tem um Dois É, tem dois Mas acho que tem mais ali Tem mais na foto que ele mandou ali Ele tem um monte de acelo, cara E olha só o tanto de roda Isso aqui não é de resina É de verdade mesmo Tipo De verdade eu digo Das minis originais de ferro Pneu e coisarada Mas olha só que da hora, né? Isso aqui é os acelinhos que ele montou E o que dá pra ver de início aqui, cara É os detalhes aqui da carroceria, né? Que eu acho que ele já deve saber também Que tá bem pequeno aqui Não sei o que que deu aqui Parece detalhe de veco Tá bem curtinho A ideia é essa aí, né? Tentar fazer do tamanho certo Botar uma régua aqui Que vai ficar bem da hora, Celinho Que tá bem no grau já Olha, o cara tenta tanto Que tem até no step, ó A roda de ferro Mas olha, tá bem da hora, Celinho Aqui no azul ocorreu o mesmo erro Só mudou a cor aqui também Na carroceria Aí aqui ele tem um Ivequinho Tector No toco Aqui tá bem da hora, Ivequinho também Só o tanque Eu achei um pouquinho grande Pra um Ivequinho toco Apesar de o Ivequinho beber bastante, né? Seria da hora ele fazer menor E já que é toco, mano Eu daria uma ideia de fazer ele cabine simples Aqui, ó Ia ficar bem da hora mesmo Mas tá bem da hora, Ivequinho aqui Do casão GBN, meu patrão Olha aqui, ó Desse lado tá da hora os detalhes aqui Bem melhores que o meu Esses detalhezinhos cromados aqui Olha só Aqui o step E aqui na traseira também O para-choque Dá pra dar uma afinada aqui, ó Tirar um pedacinho dessa lasca aqui Que tá muito grosso Parece o para-choque lá do seco do GBN, né? Mas tá bem da hora, Ivequinho aqui Tenta ver as dicas aí que eu dei Se tu vai curtir Pra tá mudando nela Beleza? Casão GBN, meu patrão Quarta miniatura aqui É do Danielzinho Mini Truck Nossa, parece que eu enviei A minha mini do canal lá pra ele Que é muito idêntica Olha só as fotos aqui E é muito legal, cara A galera acha que eu fico Meio decepcionado Por ter feito igual do canal Mas é essa a ideia É fazer igual do canal Quem quiser Fazer da cor que quiser Porque é pra isso que eu tô ajudando vocês, né? A montar o Ivequinho de vocês Ficou bem da hora Eu achei bem legal Que ficou bem parecido com o do canal Os molejos aqui, ó Ficaram bem da hora mesmo Detalhes da caixa Estepe aqui, ó Ficou muito da hora Aqui a pintura Ficou bem show mesmo Eu deixei em haver aqui Essa miniatura Pra tá mostrando pra vocês Que olha só que legal que ficou Só no para-choque aqui Dá pra dar uma caprichadinha Dá uma lixada aqui Ou deixar ele um pouquinho mais reto Mais lisinho Mas tá bem da hora Esse Iveco dele aqui Agora é só botar o implemento em cima E meter pressão, né, meu patrão? Tá? Então, o Iveco do Danielzinho Cê tá doido Show demais Essa próxima miniatura aqui Como vocês podem ver É do Fredão É muito especial Veio lá do grupo Que eu participo Chora Boy DTS 2 Multiplayer, né? Que é do Do um irmão Do integrante Lá do grupo Que ele Disse que acompanha o canal E que gostaria muito De participar do vídeo Então, avaliando a miniatura Dos inscritos Então, tá aqui as fotos Que ele mandou O Iveco dele aqui Tá bem judiado, cara Porque o Fredão Ele roda bastante aqui Puxando carguinha dele aqui Então, por isso Que o Iveco Tá bem Tá bem rodado Vamos dizer assim, né? Mas tá bem da hora Olha só que da hora Ele abriu o vidro aqui Fez um detalhe aqui Como se o vidro Tivesse abaixado Aí aqui A grade aqui Ele perdeu o para-choque Porque tá bem rebaixado Aqui o Ivequinho do Fredão Cê tá doido Esse homem Roda aí com o Ivequinho Botou um maiau aqui De palito de churrasco Eu acho, né? E a traseira aqui De acordo com o horário Lá em cima Adesivinha GBN Cê tá doido aí Tá show demais Esse Ivequinho, hein, Fredão? Bom, a dica que eu dou é É tentar acompanhar o canal aí E fazer algumas coisas Que tu acha que vai ficar da hora No teu Ivequinho Que vai ficar bem da hora, viu? Fredão Fredão aí O homem Da pressão E do horário Então Aqui temos a miniatura do Henrique Ele mandou Três fotos De suas três miniaturas O primeiro que a gente pode ver Esse FH aqui Bem da hora No bitrem Bem arqueado Com essa Com essa carguinha aqui De picolé, né? Palito de picolé Imitando madeira Na vida real Essa carguinha Eu lembro Quem fez primeiro Foi o Jeff ali Tem até num vídeo No canal Que eu botei A carguinha que ele fez Em cima do meu acelo E é legal Que a galera Tá inovando Usando essa carga Até hoje A dica que eu dou Pra esse FH Não tem muita dica Pra dar É só dar uma alinhada Aqui no conjunto Que tá Essa aqui Tá um pouco Meio inclinadinha O paralama Que também Tá um pouco Flutuante E dava uma alinhadinha No conjunto Que tá bem da hora Cabine em si Tá legal A buzina aqui Tá um pouquinho Grande pra escala Apesar de estar Bem feita Tentaria fazer Uma menor Ou sei lá Se quiser deixar Também A escolha é sua Aqui tem um invequinho Dele Que ele fez também Aqui também Não tem muito o que falar A mini já tá perfeita Que ele mandou Eu só faria Mais alguns detalhes Aqui nessa barra Do assoalho Aqui Botaria as Faixas refletivas Em vez dessas Simples aqui Só com risquinhos Beleza Que daí já vai dar Uma diferenciada Melhorar a pintura Aqui no início também Que vai ficar bem da hora E a terceira miniatura Aqui É esse VM No granel Que tá bem louco Cara Tá bem top Eu só tentaria Dar uma arrumada Aqui então No diretão Que parece que foi feito De durepox E também aqui No maxiclima Daria uma lixadinha Nele Deixaria ele Bem mais realístico Que tá bem da hora O Henrique Manja demais Aqui ó Nas suas três miniaturas Que tão bem loucas Então Aqui na próxima miniatura A gente tem Então o vequinho aqui Do Gustavo Beleza E vequinho amarelo Que bem da hora Ficou bem legal A foto que ele tirou Aqui com essas pedrinhas O matinho aqui Ficou bem legal O estilo da foto Aqui então Tu vai ver quem Que ele mandou Pra mim avaliar O que eu tentaria Dar uma mudada Aqui na carroceria Faria mais um detalhe Alguns detalhes Nela né Aqui de traseira Olha só que da hora Faria mais alguns detalhes Só pra não ficar Esse branco aqui né No caso Pintaria o fundo Da carroceria aqui Pra não ficar Um branco liso Faria os detalhes Aqui da caixa de roda Também E os detalhes aqui ó Que tentaria mudar Essas faixas refletivas Que tão muito grande A finalização da régua Aqui Que tá bem da hora E colar todos os detalhes Na carroceria aqui Que vai ficar bem da hora O Ivequinho amarelo Aqui no caso Ele botou lanterna De VM No Iveco Botaria então Uma lanterna guerra De LED Quem sabe Ou a lanterna Do Iveco mesmo Não sei se ele não Chegou a reparar Que ele botou Lanterna do VM aqui E também aqui O para-choque Tá um pouquinho grande Tentaria fazer ele Um pouquinho mais fininho Aqui De acordo com aquele Que eu mostrei no canal Mas de resto Tá bem legal Tá bem montado O Ivequinho amarelo Chama bastante atenção Essa cor né Ficou bem louco Dianteira preta E coisarada Tá bem show Aqui então O Ivequinho do Gustavo Então a próxima miniatura Aqui é do Lobão Gun 102 Eu acho que ele é A unidade 102 Do Gun aí G-U-M Grupo Unidos Nas miniaturas Aí aqui então Aqui então Tá o conjuntinho dele Da hora Um FH Com o conjunto Do Volvo FM Aqui atrás No caso aqui Ele deu um talento Acho que Não sei se já veio Preto aqui Ou ele pintou Aqui as rodas No pretinho No talento FH Aqui tá bem da hora Bom a dica que eu dou É quem sabe Comprar umas rodas De resina Tem bastante gente Que vende bem detalhado No mercado Que ia combinar Mais com as rodas Do FH Aqui na frente O tanque Aqui também Tá da hora Só botaria Uma tampa Aqui nele Não sei se já tem Ou não dá pra ver Que no caso Se não tiver Tanque Não tiver a tampa Não tem como abastecer Mas tá bem da hora Dá pra botar uns Steps aqui na frente Também Que vai ficar legal Então Tá aqui o Conjunto bitrem Aqui do Lobão GUM 102 Aqui temos então A miniatura do Nandinho Que é um FH Essas miniaturas aqui Como vocês podem ver na foto É aquelas miniaturas Prémontadas Que se vende imposto Lojas Etc Então não tem muito Milagre que tá fazendo E Em questão disso Ele fez bastante coisa Aqui Já deu uma boa qualificada Não tem muito o que falar A dica que dá pra dar Pra falar pra ele É tirar Aqui os desenhos Aqui do Do granel Aqui Que no caso Esses desenhos Convindo mais em carroceria Tentaria botar aqueles desenhos De carroceria guerra Sabe Que é só as listrinhas Ia ficar bem da hora Aqui as faixas refletivas também Daria pra pintar Talvez essa régua aqui Tentar dar um talento E se você tiver Algumas rodas sobrando Igual as suas traseiras Tentar fazê-las dupladas Eu sei que fica meio difícil Mas tentaria dar um Mas já Como é que eu posso dizer Já Daria uma cara diferente Pro conjunto Aqui na cabine Então Eu acho que ele colocou Um vidro Que ele deu uma improvisada Ficou bem legal Espelhos aqui A cabine em si Tá bem legal Não tem muito o que fazer Não tem muito milagre Pra tá fazendo Essas miniaturas Que são pré-montadas Mas tá bem da hora Que a miniatura do Nandinho É Um FH Aqui no conjunto Grandeleiro Três eixas Show demais Então por penúltimo Aqui Temos essa Cópia do NH Do cabelo Aqui de ponta Amigão Que foi o Vitor Minitrux Que fez Aliás Se vocês quiserem Passar no canal dele Vitor Minitrux Fique à vontade Inscreva aí Na pesquisa do Youtube Deu uma acompanhada Lá no canal dele Eu prometi que ia divulgar Então tá aí Vitor A miniatura dele Tá bem louca Bem parecida Com o NH Do cabelo mesmo E a princípio No que eu vi Olha só que legal As bolsas Ele caprichou bastante Na miniatura aqui Só que tem um detalhe Ela tá bem arqueada Demais Tipo É meio estranho de falar isso Apesar de ser uma cópia Da mini do cabelo E o cabelo Ser bem exagerado Na altura Só que aqui Também tá bem exagerado Eu tentaria baixar Um centímetro Talvez aí Pra ficar mais top E no caso Aqui de resto Já tá bem legal A dica que eu daria É diminuir esse tanque E também Na A dianteira Aqui ó Tem uma foto Que a dianteira Tá bem zoadinha Tentaria detalhar Ela melhor Porque aqui ó Nessa outra foto Ela tá mais bonita Tá bem Tá bem pintada Que no mais Era isso As dicas Que eu teria pra dar Aqui pro NH do cabelo Que foi o Vitor Que fez Tá bem show Parabéns aí Pela sua dedicação Ficou bem parecido Com o do cabelo Mesmo Parabéns Só tem que cuidar Pra não tombar Essa daqui Pra refazer De novo Vai dar um trabalho Do cão Por último Aqui então Temos o VM Do Álvaro Guerra Ele que mandou Aí também Pra mim Através do Instagram Tá aqui Ficou bem legal O cenário dele Com a casinha Aqui Um paletezinho Uma caixinha de verdura Ficou bem legal Esse cenário Olha só Que show Eu acho bem da hora Quando a galera Dá uma improvisada No cenário E sai esse negócio Bem louco Assim A primeira dica Que eu dou E que eu vejo Que me Me desperta atenção Aqui é esse diretão Que tá um pouquinho Grosso demais Tentaria fazer ele Um pouquinho mais fino Talvez um cabide Eu já ensinei No canal De fazer Pra vocês fazerem Tentar fazer com algum material Algum cilindro mais fininho Que vai ficar bem legal Aqui em si Tá bem legal Os detalhes do VM O tanque Paralamas Aqui Talvez eu acho Que ele vai fazer baú Pelo estilo do paralama Aqui E no resto É só terminar Botar o farol Aqui Fazer os detalhes Da grade Se vai ser o do novo Do antigo O maxiclima Aqui tá bem legal Olha só Tá bem perfeitinho Mesmo É assim que eu disse Pra fazer o maxiclima Lá naquela mini anterior Granel Vai ficar bem na hora Se deixar desse jeito Aqui E de resto Tá bem louco Aqui Ficou bem legal O cenário aqui Do Álvaro Guerra Então finalizando o vídeo Por aqui Com a miniatura Do Álvaro Guerra Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam No canal Pra mim tá fazendo A quarta parte Do avaliando Miniatura dos inscritos E não percam Os próximos vídeos Que vão tá bem louco Que eu vou tá mostrando Pra vocês O meu projeto De 5 anos de GPM Fechou galera? Então até o próximo vídeo É nóis Fechou? Valeu E até a próxima E aí Cuso Mini Truck Tesouro da Favela